Oi, gente! Aqui quem fala é Daniella Freixo de Faria, sou psicóloga infantil e hoje a gente vai falar sobre a rotina, a rotina como norte, mas não como prisão. Vamos falar sobre isso? Oi, gente! Tudo bem? Antes de mais nada, se inscreva aqui neste canal, dê alerta neste sino para que você receba notificações de novos conteúdos que vão vir pela frente. A outra coisa que eu queria falar para você é que hoje a gente vai falar dessa coisa que a gente gosta tanto, que é a rotina. Às vezes a gente fica, né, gente, tentando tanto correr atrás de cumprir essa rotina, mas muitas vezes a gente acaba escravo delas. Então hoje eu queria colocar para vocês esse convite da gente sim ter rotina, mas nessa rotina que a gente crie que é tão importante porque nos dá um contorno, planejamento, organização, organização de tempo, que a gente falou tanto quanto isso é importante para o nosso espaço de flexibilidade, que a gente não perca nessa rotina exatamente a flexibilidade. Uma das coisas que eu tenho feito muito aqui em casa é fazer planos, sim, planejar meu dia. Eu tenho feito o uso de boas ferramentas que eu vou trazer para vocês para separar até nesse dia o tempo para cozinhar, o momento para almoçar, para estar realmente usando do tempo com sabedoria e com flexibilidade. Mas o que eu queria trazer para vocês antes de trazer essa dica é o quanto muitas vezes a gente não vai poder mexer no o quê da rotina. Eu não posso deixar de trabalhar, eu não posso deixar de levar as crianças na escola, eu não posso deixar de botar comida na mesa, o o quê eu não posso mudar. Mas o como muitas vezes eu posso, muitas vezes eu vou precisar mudar. E aí é aquela hora que eu falo muito isso lá no curso online, faça o plano, faça o plano, organize a sua rotina, mas não se agarre a ela no sentido da expectativa e da exigência. Porque muitas vezes a gente está tão agarrado a esse plano que o que acaba acontecendo é que essa rotina, ao invés de nos ajudar a lidar com tantos afazeres que a gente tem hoje em dia, ela vai nos sobrecarregar, nos estressar, nos deixar rígidos e inflexíveis, porque muitas vezes, a gente vai falar isso no próximo vídeo, a gente que está pondo o nosso valor nessa rotina impecavelmente cumprida. Então, cuidando de manter o o quê? Eu não posso falar, ah, então deixa, eu vou fazer o que eu quiser. Não, a gente tem obrigações e responsabilidade. Mas a gente pode fazer tudo isso de um lugar que é o famoso melhor possível, do meu melhor possível, considerando como eu estou hoje, como os outros à minha volta estão, como está a vida, o que aconteceu. Porque muitas vezes a nossa sabedoria vai nos convidar a rever o plano. E a gente poder rever o plano, rever principalmente o como a gente vai executar esse plano, gente, é muito importante. E isso vai fazendo com que a nossa vida fique mais leve. Então, faz o plano. E eu queria trazer para vocês essa ferramenta que eu fui apresentada alguns anos atrás pelo meu marido, depois de muita resistência, eu tenho que confessar, que é uma agenda Google. Você usar uma agenda eletrônica, onde você acessa e organiza tudo isso no seu celular, no seu computador, você altera. Você pode até deixar pessoas verem sua agenda, horários disponíveis de trabalho, que horas eu vou fazer tal coisa. Para que eu tenha nesse planejamento e para alguns, dependendo do temperamento, isso é bastante difícil, eu sou uma delas, para que você possa se organizar à frente a tudo que você precisa fazer. Mas aí não se agarra. Por quê? Porque pode ser que você acorde um dia, isso aconteceu comigo sexta-feira. Eu organizei a agenda com os textos que eu tenho escrito lá no Instagram, que eu te convido para vir fazer parte. A gente tem feito bastante coisa legal. Estou com uma ajuda muito boa da Fernanda, que tem me organizado, me ajudado a organizar para escrever, colocado esse espaço dentro da minha rotina. E, com isso, na sexta-feira é o dia que eu tenho separado uma hora para eu escrever esses textos todos. Sexta passada, eu tive enxaqueca. Na hora que eu tive enxaqueca, eu não dei conta de cumprir a rotina de fazer naquele momento aqueles textos. Isso quer dizer que, então, eu não faço? Não, isso quer dizer que eu ajusto de acordo com um espaço que também me considera. Ou, talvez, você tinha feito todo um planejamento e um filho caiu e você vai precisar agora socorrer em outra coisa. Aquilo lá desapareceu? Não, mas você vai realocar aquilo dentro do teu melhor possível e de quando vai ser possível lidar com aquilo. Você acordou muito doente, tem que levar as crianças para a escola. É você que leva. De repente, você consegue ligar para uma vizinha, pedir uma ajuda. Então, o ok, crianças na escola, os textos escritos, o seu trabalho, a comida na mesa, isso tudo, a ideia é que a gente consiga entregar tudo isso. Agora, como? A gente não precisa se abandonar. E quanto mais a gente vai se colocando nesse processo e mais a gente vai lidando com esse processo de um lugar de responsabilidade do melhor possível, mais leve vai ficando essa rotina. Porque eu tenho tudo isso como um norte que me organiza, mas o meu valor não está atrelado na execução perfeita, é ideal de todo esse norte. Eu entendo que eu sou falha, que coisas acontecem, que imprevistos acontecem, que eu estou no meu melhor possível, assim como as pessoas com quem eu convivo. E nesse lugar, a gente vai exatamente lidando um dia de cada vez por fazer o melhor possível, com esse norte que nos organiza, mas sem estarmos escravos dessa rotina, que a princípio a gente fez para nos ajudar. Nessa escravidão, eu entendo que na hora em que eu não cumpro essa rotina da forma como eu idealizei, ou seja, de uma forma ideal e perfeita, eu começo a me irritar, a me frustrar, porque eu estou na expectativa de que tudo tinha que andar incrivelmente perfeito para que tudo desse certo, para que no fim do dia eu tivesse, yes, consegui. E viver dessa forma acaba se tornando muito estressante, exatamente porque a gente não controla todas as coisas. Aliás, a gente tem muito pouco controle, principalmente no que se refere às nossas atitudes. Isso a gente pode cuidar. Mas o filho cair, o imprevisto acontecer, a dor chegar, muitas vezes a gente não vai ter controle sobre isso. E a tendência é que a gente continue se arrastando nessa rotina para que a gente possa tentar ser essa pessoa que num primeiro momento a gente pensou que tinha que ser para ter valor, amor, reconhecimento, amor e pertencimento. Então, eu te sugiro esse exercício, organizar a sua semana, o que que você vai, que horas você cozinha, que horas você leva as crianças, quanto tempo você precisa, dias mais apertados, dias mais folgados, o que que você pode pôr, marcar o médico, a sua rotina de trabalho, como que está organizado, o tempo no carro, o tempo no trânsito, se eu sair mais cedo, se eu sair mais... Como é que eu posso ir mexendo nessa rotina para que a gente possa exatamente criar um dia a dia prazeroso? Às vezes a gente espera muito, né? Eu vou descansar quando? Quando eu tiver a viagem, as férias, aliás, eu amo, mas quando eu tiver aquele descanso, eu descanso, eu descanso. Mas a gente acaba se colocando num dia a dia muito sobrecarregado e muito estressante. Imagina que todos os dias pode haver nessa rotina o cafezinho depois do almoço, que é um espaço de 15 minutinhos de descanso. Tudo aquilo que a gente veio falando no vídeo que eu fiz há pouco tempo sobre encher o tanque, mais paciência, mais espaço, mais flexibilidade. Quando a gente está sob pressão, o que que acontece? A gente acaba estourando, porque a gente vai tentando carregar muita coisa de uma vez. Às vezes em pouco espaço de tempo, às vezes na impossibilidade de dar conta de tudo sozinho. Quando a gente vai se organizando, a gente consegue inclusive se organizar para pedir ajuda, para não estar sozinho nessa caminhada, para não ter que fazer tudo sozinho, para de repente nesse jantar que eu estou tão cansada hoje que me considera também e que precisa ter comida na mesa, talvez eu faça uma sopinha, talvez a gente faça um lanche. O jantar acontece, percebe? O que está lá, mas o como também me considera e considera as necessidades do outro. Desse jeito, a gente não está escravo da rotina, a rotina também não está escravo da gente, no sentido da gente achar que pode fazer o que quiser, quando quiser e se descuidar da responsabilidade das nossas tarefas, mas a gente está caminhando um dia de cada vez, navegando a cada dia, nesse dia único que acontece na nossa vida. muito agradecidos por toda a oportunidade de aprendizado, no que deu errado, onde é que eu me embolei, me sobrecarreguei hoje, me agitei hoje e como é que eu posso na próxima semana me preparar ou no próximo dia me preparar para não cair na mesma armadilha de sobrecarga. Óbvio que sempre cumprindo com a nossa responsabilidade. Parece muito difícil esse lugar, parece que ele está bem ali no meio, e ele está. Mas conforme a gente não vai se abandonando, a gente vai se considerando nessa conta, além de considerar o que precisa acontecer e os outros à nossa volta, a gente vai achando esse espaço de consideração, de ajuda, de leveza, de perdão, mas principalmente do melhor possível. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que tenha colaborado. Organize a sua agenda. Use essa agenda que você visualiza e ponha nela, inclusive, as coisas corriqueiras. Ir buscar as crianças e voltar. Que horas é isso? Ir no mercado. Qual é o dia da semana? Quando que eu peço isso? Que horas eu cozinho? Que horas eu ajeito a casa? Que horas eu trabalho? Que horas que se eu vou trabalhar o dia todo? Que horas eu volto para casa? Que horas eu paro para almoçar? Porque se bobear, às vezes a gente entra numa arrancada tão grande dessa vida que exige tanto da gente que a gente se desrespeita e pode cair no risco de adoecer, de entrar em grande estresse e sobrecarga. Eu conheço muito bem este lugar. Então, essa organização que me considera, ela tem sido um grande presente que a gente pode viver todos os dias e que a gente está aprendendo. Não tem mundo ideal. No dia de hoje, eu tirei várias dicas do que fazer e do que não fazer para o aprendizado que hoje me proporciona e para o dia de amanhã que vai ser mais uma oportunidade e uma chance de fazer o melhor possível. O vídeo de hoje foi esse, gente. Eu te vejo na próxima. Eu agradeço muito a Deus no meu coração por toda a paz para lidar com esse um dia de cada vez, toda a paciência, todo o espaço e agradeço a tua presença aqui. A gente se vê. Tchau! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e espalhe essa ideia. Tchau!